Fala aí rapaziada, eu sou o Aiden, nesse vídeo que eu chamei um God Breeder pra me carregar. Fala aí dudes, então deixa o like, se inscreve e bora pras partidas. Dudes, você vai me carregar, tá? Vai ter o canal, tu tem que jogar direito pra entreter os seus inscritos. Ah tá, EnzoGamerUnderlineHD. Tá, faz as honras aí. Eu vou proteger a cama, beleza? Proteger, o cara tá fazendo um ponte, ó. Bele, bele. Ok. Proteger. Boa aí, mas matei o cara também. Tô te esperando aqui na ponte. Eles protegeram com o Lã mesmo, tá de boa. Vem, 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 vem. Tô chegando, tô chegando. Deve. Aí vem, vem, vem. Aí eu destroio ele, você quebra, você quebra, vai. Quebrei. Boa. Aí, morreu os dois. Agora dá pra expletar, né? Pegou? Peguei. Aí vocês dê, ajudou demais. Oito. Tá melhor. Agora, agora... Não tem por que mais jogar no Hypixel. Né? Vamos ver essa lenda aqui, ó. A boca sumiu aqui. Agora você vai ver a minha God, ó. Vai, vai. Deixa eu só mirar. A gente tem que fazer uma Double God Bridge. Tá, você quer ir em continuar. Quer rushar já? Boa, 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 bora. Calma. Vai, vai, vai com Deus. Boa. Já roubo o G1 aí, né? Eu consigo o G1. Eu consigo o G1. Eu sou barulho, eu sou barulho, eu tenho quebrar logo. Tá, sobe a torre, que eu acho que eu tô com TNT. Sobe, sobe. Cara, costa, costa. Ai, tem cara... Mataí, matei, matei. Tá vivo? Tá, subi, subi. Tô vivo. Tá, beleza, beleza. Também eu tô subindo. Ah, eu tô sem querer. Tô com cinco blocos. Bele, beleza. Dá mais, dá mais, dá mais, dá mais de boa. Vai ser assim, no já você pula. Um, dois, três e... Já, pula. Quebrei, quebrei. Quebrei, quebrei. Ai, morri. É, quase que morreu. E pegamos diamantes. Sure. Que legal. Tá, a gente já precisa ter armadura? Sei. Não, beleza, beleza. Eu vou pegar um pouco de Dima. Só pra nós pegar também o Sharp. A gente pegou o nosso Dima pro cara. Sim, literalmente. Só deu o Dima pra eles. Então tem três aqui. Quatro. Dropa aí, eu faço Sharp. lá, pode ir. Pão, antes a gente conseguiu quebrar. Esse é um ponto bom. É, tem um time só com o Cama. Só reforçar um pouco a nossa proteção aqui. Sharpzinho na mão. Onde você tá indo? Vermelho. Beleza, vou te seguir. E chegando aí? Tem... O Seno tá no vermelho também. Quebrei a Cama. Ai, nossa, velho. Esse cara tá... Tá estranho. Então, amarelo se pavéi pra nossa cama. Tá, o quebra-fone do vermelho. É, o amarelo... Eu acho. Ah, tô vendo, tô vendo. Eles tão vindo, eles tão vindo pra cá. Eles tão vindo, eles tão vindo. Eu... Entre as pessoas morri. Bora, não tem... Tá, pra isso aqui. Tá, um tá com um cara... É um... Tá meio estranho. O hit de um cara. Meu Deus! Tá de jump bush. Nossa, perdeu uma cama. O hit de quem tá estranho? Hit do cara que tava com o jump bush. Vai, entra aqui rápido. Faz uma espada. Cuidado. Só vamos fazer dois anos. Pra eles virem. Vem pra cá, vem pra cá, mano. A gente tá em montagem aqui, né? Ah, tá que sim. Tem... Reginei ainda? Não. Eles vieram. Morri. Mateus, dois. O que de vida? Ó, tem como eu ganhar? Tá fácil, tá fácil. Mas se é algum dos vermelhos que tava... Esquisitão. Beleza, beleza. Tá, vou fazer isso, isso daqui. Tá, dá pra ganhar, dá pra ganhar. O cara tá com prot, hein? Se a gente vai vindo pra cá, tipo, agora, sabe? E Sharp, prot Sharp, tá na ilha dele. Beleza, beleza. Vou colocar isso aqui. Eu vou upar pra mim isso daqui, menos que seja o Nute, mas ok. Tá, eu vou lá. Eu comprei poção errada, mas tudo bem. Comprou o quê? Swiftness. Isso, mas ajuda a combar. Sim, sim. Ainda mais que eu sei um pouquinho de Skawars. Você fala, ele tá na base dele mesmo? Deixa eu ver se ele não tá. Não, ele tá no meio. Beleza. Ele tá muito forte comparado a mim? Tipo... Ele tá com prot Sharp. Ah, mesma coisa aqui, ó. Iron Sharp. Olá, Manito. Tá prelo. Ô, véi. Foi tu que jogou? Não, foi ele. Meu Deus, que cara explosiva. Ele tá... Ele tá com um de vida. Cadê ele? Foi pra direita. E eu, enquanto isso, não tenho o Gap. Então, agora... Se você tiver Fireball, o que foi? Eu tenho... Até tem Fireball, mas é melhor ir pra base desse daqui. Não, tu perdeu o time, então, véi. Era pra tu ter acabado ali. O cara tá... Se tu jogasse Fireball nele, ele não ia. Se você usasse pra... É, você consegue ver se eles têm... Que generação na ilha? Porque se fica saindo umas partes com o elzinho nele. Tá saindo nada, não. Eita. Tá, ainda dá. Ele não joga tão bem. Eu vou lá de Fireball. Cadê ele? Eu sou direito. Nem tanto, nem tanto. Atrás de você, atrás de você. Meu de vida, caiu. É isso. GG. Jogou muito. Acho que... Tá, faz as honras. É que é pouquinho pra você. É quanto, pra puxar? Eu acho que é 12. Vixe, acho que é 32, dá pra puxar. 12, que eu digo, é 12... Minha, eita. Não tá de ano. É o Dudu da skin do Sprite. Não é. Eu acho. Eu já protegi, eu acabei de... Ah, já protegi um. Um hit. Eu mato um, e daí eu disparo aqui. Mato nada. O cara tá forte. Tô disparando aqui, Dudu. Um passou, um passou. Morreu. Vem, vem, vem. Pegando. Tem um aqui na ponte. Ah, cara, costa. Sai daí, sai daí, sai daí. Matei um, matei um. Quer expletar a forja? Expletar, sei lá como forja. O cara pegou a forja já. Jogê. Pronto, você quer ir agora? Que nós vai ser focado por dois times. Bora pra lá, que tem diamante. Bora, bora. Vem. O azul tá nas nossas costas. Sim, eu vi, eu vi. Boa, boa, boa. Meu Deus, o cara caiu nessa trap. Você quer riscar, então, fazer ponte ou... Se não for God, sobe, 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 o cara tá... Tá subindo. Tava meio leal que você. Aí, ó. Tem três, mano. Quatro blocos. Tá bom. Já bora pular? Já. Já. Eu quebro. Quebrei. Eu não sei se eu mato. Boa, GG. O que era pra ter renascido? Pegou? Só o... O... Você quer ir contornando as ilhas assim? Bora naquele jima? Bora, bora. Bora pegar cada jima assim, contornando. Cuidado aí. Tá, aqui eu tô com quatro jima. Vai dar cinco agora. Vai, compra lá. Sharp que eu vou... Beleza, beleza. Tá, fiz sharp pra nós. Tem duas numeraldas em cada. Beleza, beleza. Tem cada uma na nossa base. Cadê você? Você tá no meio, né? Eu vou pegar... Ih, tem alguém aqui no meio. O que que eu vou aí? Branco. Por isso eu não. Eu aguento. Ou não. Vamos ver se eu vou aguentar. Eu vou aguentar. É. Ih, acho que não. Chegaram. Me matei. Legal. Eita. Tá, eu tô aqui na cola do branco. Nossa, velho. Me matei com o Fireball. Se for o moto branco, eu morri. Nossa, que feio. Dudes, Dudes. Cadê você, Enzo? Game Render 9 HD. Olha aqui pros meus olhos. É, pra tá atrás. Quero ver se eu vou fazer agora uma God que vai da K até lá. Da K até lá? Onde é que é da K? É, da K, ó. Da K até lá. Pode ser? Até lá. Tá na NG. Onde? Ah, tá. Lá na ilha deles. Ó, acertou o FUN. Eu nem vi. O que dá pra jogar com Dudes, Dudes? Muito bom. Tá, gente. Vou chegar aqui. Eu mato esse. Vou no outro. Matei. Mato outro aí. Só pra você pegar o Fireball. Pagado. Tá. Vira. Sei lá. O cara é Jesus. Ó o cara. O cara tá ali. Tá. Meu Deus. Pera. Faz aqui, Zão. Faz aqui. Aquela ponte de diagonal. Peguei os blocos. Hum. Não sei se dá. Vou tentar. Vira o Godinho. Diagonal hoje. Vamos ver. Bele, bele. Vira certinho. Ai. Mexi a mira. Joguei. Peguei quatro Dimas. Bele, bele. Bora rodear nenhum Dime em ilha. Dá uma volta juntos. Tem que tentar. Só pra saber. Não. Eita. Olha aqui o meu ponte, ó. Isto. Tá muito bom. Tá, eu tô chegando. Quebrou? Não. Outro time quebrou. Meu Deus. Me derrubaram de novo. Meu Deus. Eu vi que você ficou ali preso. Tá, eu cheguei aqui. Esse pau pegou todas as kills agora. Peguei uma. Peguei duas. E eu peguei três. Coitado. Tem de armadura? E aí? Não. Tentar fazer um agora de... Inútil. Que é a favor do entretenimento. Ok. Eita. Vai. Se você errar, você é boboca. A favor do entretenimento. Vai, 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 vai. Errou. Ah não, acertou. Que feio. Parabéns, Dudz. Você não é boboca. É isso. Eita. Quebrou a nossa cama. Ó, vou matar um cinza. Vou matar um cinza. Matei. Meu Deus, muito bom esse Dudz. É isso. Quem que você quer agora? De time. Amarelo. Certo aqui do lado. Não pode ser. Certo vindo aqui. Costa. Nossa, não. Nessa frente, na verdade. Ah, nossa, nem tinha visto. Uma poção. Eu que tomei. Ah, tá. Ah, o cara sozinho. Literalmente morreu. Cuidado, eu tenho... Eu tenho intenso. Eu tô com a... De ladinho. Cadê tu? Tá aqui, tá aqui. E eu quebrei. Quebrei, eu tô matando o cara. Quebrei, quebrei. GG. Pontezinha. Segura, mano. É isso. Não tem ninguém, não. Pode ir. Ah. Cara, botou o bolo pra não quebrar. Isso aqui eu ainda tô em out. Pode jogar, Forja. Bora, cinza. Bora, bora meio aqui, ó. Pega aí. Boa, boa, boa. Eita. O cara jogou a TNT no bolo, né? Amor, esse cara tem que ser muito desunido pra vocês. Batiu. Costa, costa, costa. Nossa, coitado. Coitado. Foi comboado? Muito. Tá, tô aqui no meio com você, eu acho. Se você tá no meio. Eu tô indo pro cinza. Coitado. Cadê cinza, tá do outro lado. Aqui. A gente tá chegando, tá chegando. Quebrei. Que boa. Vou matar um aqui. Cuidado, tá vendo, eu tô chegando. Tá na minha ninja, muito rápido. Acabei. Matou os dois. Eu matei os dois. Meu Deus. Cadê eles? Magulha a gente ir lá no meio e pegar rastreador. Tá. Ah, tem mais dois dimas. Ah, nem precisa mais do pau, vai. Se eu errar essa god, eu sou muito, extremamente horrível. Muito ruim. Tá, já vou comprar aqui. Acontece peralda. É duas barras com pás. Aqui. Pronto, só me seguir. Se eu não quero, tá pra cá. Ele deve tá marotado em algum lugar. Tá. Tá não, tá legal. Tá merda. O que que esses caras tão fazendo? Ai. Ele me travou no bloco. Ele tá fugindo, só. Ai, meu Deus. Que cara chato. A dele. Me matou. Hã? Ele me matou. Ele tomou a poção. Agora ele tá botando lá pro lado onde que ele tava. Aquele diamante agora. Ajudariam. Tá. Ele tá bem menos sortinho que você. Acho que é em questão de prot. Meu Deus, esse cara é chato jogando, né, Duduz? É, eu tô sendo chato também. Mas ele tá pior. Muito mais. Ele tá com uma flecha na cabeça dele. Esse cara não sabe muito o que ele tá fazendo, eu acho. Olha isso. O cara não sabe pra onde que ele vai. Tadinho. Véi, se eu subir vai ser pior pra mim. Ele já vazou daí. O cara parece um sapinho, porra. Leite. Na moral. Tá bom no arco. Meu Deus. Enzo Gamer. Ficou em primeiro com os cinco rios. Então foi esse o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Passa lá no canal do Dudes. Que tá na descrição do primeiro link. E deixa o like. Na tela também, né? É, na tela também. Fala pra deixar o like, Dudes. Deixem o like. Isso, isso. Até a próxima. Falou-se. E fui. Tchau. Tchau.